Música Nesse vídeo nós iremos trabalhar a quebra da monotonia harmônica em um acorde maior. O exemplo disso é o acorde Lá maior. Você já observou no vídeo anterior que eu te falei da quebra da monotonia harmônica no acorde Ré menor. E agora eu estou usando o acorde Lá maior como referência. Você já viu alguma canção que segura tanto tempo no acorde maior? Você não sabe o que faz? Então vamos lá, eu vou te dar algumas opções. Quando você segura muito tempo no acorde maior, você pode fazer ele. A versão dele com a sétima maior e a versão dele com a sétima menor. Ou seja, Lá com sétima maior, Lá com sétima. Olha como que no som você consegue perceber de forma bem sutil uma alteração dentro da montagem do acorde. E outra opção que você tem é caminhar com o baixo. Exemplo. Quando você vai para um Ré, por exemplo. Agora vamos pegar um exemplo bom para você. É o louvor Rú de Cruz. Ele fica muito tempo segurando no acorde Lá maior. Rú de Cruz. Seri. Né, Ló. Aí que vai para o Ré. Então o que você pode fazer? Você pode pegar aqui. Rú de Cruz. Seri. Ou seja, o Sol com Si. O Lá com baixo em Do sustenido. Para você cair no seu Ré maior. Então fica aí uma dica para você quebrar essa monotonia harmônica. Quando você tem um acorde maior. Lembrando que essas formas de acordes servem para qualquer acorde maior. Onde você estiver tocando qualquer canção. E você se deparar com a monotonia harmônica. E você se deparar com a monotonia harmônica.